E que eles acusaram o outro presidente o tempo todo de estar fazendo uma coisa, mas esse é um ditado até muito real, muito verdadeiro. Acuse-os daquilo que você faz. E agora o presidente quer proibir as pessoas a se manifestar. Será chamada a delegacia para depor. Isso é ou não é um regime totalitário? O que vocês acham? É ou não é? As pessoas não têm mais o direito de reunião. Quando a gente acordar, as pessoas não vão poder ir às igrejas. E cumprirão o apocalipse. Quem acredita, quem não acredita, tudo bem. Mas que a gente está no pré ou já entrando aí, né? Ou sei lá. A gente já está. Já está perto aí do apocalipse. Porque não é só no Brasil que isso está acontecendo. Está acontecendo no mundo todo, né? Aí vem esse negócio que aconteceu aí em 2020. Muitas revelações. Aí dizem muitas coisas sobre... É muito complicado. Quem quiser acreditar bem. Como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Rapaz não acreditava no inferno. Ele morreu e foi para lá. E fala, ah, mano, não acredito. Não sei. O camarada fala para ele. Não, aqui não precisa acreditar, não. Acreditando ou não, gente. Eu estou rindo aqui, mas a coisa é séria. E, por favor, eu acho que o cousin...